O governo Edinho Araújo do PMDB nem começou direito, mas já se formou uma romaria no gabinete do secretário de governo Jair Moretti, o encantador de vereadores. Moretti passou os primeiros dias de gestão recebendo vereadores em seu gabinete, alguns encontros com as portas fechadas. O ex-presidente da Câmara, Fábio Marcones do PR, já esteve lá pedindo favores, pediu a nomeação de guardas municipais do último concurso. Celso Peixão do PSB foi outro também que passou pelo gabinete do secretário de governo. E ele explica os motivos, veja em seguida. Peixão e outros que faziam parte da tropa de choque do ex-prefeito Valdomiro Lopes na Câmara de Rio Preto vão cair no colo do Edinho. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe! Vem conversar com o secretário de governo, quer algum pedido? Parabenizar o Nobre Moretti e pedir o que? Eu preciso que continue, né? Tepaburaco, Rossamato. Lá principalmente na vila? É, porque as coisas vão continuar, né? Então eu não posso ficar contra o governo, sendo que eu tenho um reduto, não só lá, mas em alguns lugares, que tem que ser cuidado. É mato, é buraco, é secretaria, visitar toda a secretaria. Em troca, o senhor garante o apoio na Câmara, ou não? Não, eu acho que eu estou pedindo isso como vereador. Eu acho que o vereador legislativo tem o direito de pedir para o executivo, que quer o mínimo nos bairros, que continua tomando conta igual também em todos esses anos. Conversar com o governo. E o senhor recebeu uma boa resposta do governo, do secretário Jair Moretti? O Moretti joga limpo, né? Ele quer atender todos os vereadores, eu acho que ele não tem base, não tem oposição. E eu vou trabalhar com o governo, porque eu sei que ele vai me dar sustentação nos bairros que eu preciso. Que é aquilo que nós sempre fizemos, manutenção nos bairros, entendeu? E mais alguma coisa, rendificação nas creches, essas situações aí de secretariado, entendeu? Legal. Mas estou com ele sim, estou no governo.